Bom dia pessoal, mais uma vez, tudo bem com vocês, tudo bem, como vocês estão vendo no vídeo, eu estou em uma rodovia, né, eu estou aqui na BR, estou aqui saindo da rodoviária de Paulo do Serro, no Rio Grande do Norte, gente, e vamos até São Miguel fazendo os vídeos aí, já fiz uma rodoviária, agradeço a todos vocês, é inscrito no canal, vocês que ainda não são inscritos, se inscreva, e deixe o like, é muito importante para que esse canal possa crescer, para descer aos 3.400 exercícios prevê-lo no canal, gente, grande abraço a todos, um abraço ao pessoal que trabalha ali na oficina Júnior de Luizinho, Luizinho, aonde os Adjaios sempre arrumam o carro, mas não tem defeitos, gente, eu vou descer por aqui, por essa rua do NSS, estou mostrando aqui para vocês, e manda um pouco mais de combustível, e eu falo para vocês, se vocês pudessem, puderem me ajudar, me ajudem fazendo, o valor vocês manda, e 2 reais acima, o canal está aceitando, esse canal está passando por uma crise, porque é um ano e pouco que eu tenho que abrir esse canal, mas ainda não tem um pagamento firme, né, não vou dizer, não recebi nada, se eu disser tudo mentindo, né, já recebi uma vez, coisa pouca, né, 700 reais, e logo, logo, até fevereiro, final de janeiro, fevereiro, a gente tem outra passarinha para receber, porque quando o canal começa, o youtuber, ele só para, só transfere, e 100 dólares acima, então, enquanto você não tem 100 dólares na conta, o youtube não transfere o seu pagamento, se você chegar a todo mês, é, faturar 100 dólares, e todo mês, dia 21, você tem pagamento, pagamento vai para a remessa online, e da remessa online é transformado em real, o dólar, e passa para a sua conta do Brasil, conta corrente, mas o meu ainda não está sendo todos os meses, mas, hoje em dia, se Deus quiser, quando eu chegar aos 10 mil, 15 mil inscritos, talvez vai chegar de 2 em 2 meses, ou de mês em mês, 100 dólares, chegando 100 dólares todos os meses, para mim, eu estou feliz, estou satisfeito, é mais um comprimento aí da minha apresentadoria, e 100 dólares hoje dá quase 600 reais, então, já é uma grande ajuda, né, gente? Muito obrigado, só que eu gasto muito mais de 100 dólares por mês, para fazer esses vídeos, mas isso aí é que nem uma asa, você começa a construir, começa pelo terreno, vai aprender o material, mas depois você vai usufruir, né, vai morar, vai ter aquela moradia, o conforto, né, que todo brasileiro deseja, mesmo assim, o canal desse, de começo, você só acha o dinheiro, você não anda. No caso, hoje, eu só me desloquei da cidade de São Miguel, 42 quilômetros, é, acho 60 reais de combustível, mas ainda acha mais, porque aqui eu vou ficar circulando, fazendo os vídeos, como meus vídeos, comecei fazendo, mostrando essas coisas, comecei no inverno, então, apresentava tudo, e tinha de bonito, de achoeira, de chuva, coisas boas do inverno, né, ela é paisagem linda, Opa, beleza, sou conhecido aqui em todo caso, onde eu passo o povo, já não é só em São Miguel, não, é o povo gritando, Zé de Jaime, e eu continuo assim, é um canal, é comunicativo, um canal informativo, e sempre está informando ao povo onde eu estou. Tudo que está acontecendo, nada de coisas erradas, né, porque tragédia, essas coisas, eu não mostro, eu só mostro coisas que interessam ao ser humano. Então, no caso, hoje aqui, eu estou chegando aqui, já na, perto da, do consultório do Dr. Genival, né, aqui ao lado do NSS, a, onde eu passei, a Previdência, né, social, onde eu passei muitas vezes, com o pessoal, o papel de jambos, né. Então, gente, daqui eu já estou avistando a paróquia, aonde, quando eu vejo essa paróquia, eu gosto de cantar uma música, não sei se vocês gostam, os meus vídeos, os meus vídeos misturados com música. Essa música é do cantor do Rio Grande do Norte, conhecido como o saudoso Paulo Arlos Alexandre, que se envolveu em um acidente e chegou a falecer. Então, acho que todos vocês já viram cantar essa música. Eu estou distante, mas estou lembrando de você, amor. Eu estou te escrevendo um coração partido de dor. Eu estou sentindo uma vontade de beijar seus lábios e abraçar seu corpo, fiá quase morto, um beijo seu, de falar de mim e não repetir a palavra de Deus. Vai, não vai dar certo. Por isso, agora, eu vou lhe mandando esse atão postal, ele é uma foto da atadral, onde nos beijamos com jura de amor. Perante ao altar, nossos corações se amaram tanto e os nossos olhos banhados em pranto. Lembro-se que chorei e você chorou. Eu estou distante, mas eu estou lembrando de você, amor. Eu estou te escrevendo um coração partido de dor. Eu estou sentindo uma vontade de beijar seus lábios e abraçar seu corpo, fiá quase morto, um beijo seu, e falar de mim e não repetir a palavra de Deus. Então, estou passando lá da atadral. Por isso, agora, eu vou lhe mandar esse atão postal, ele é um afato da atadral, onde nos beijamos onde o juro se amou. Perante o altar, nossos orações se amaram tanto, os nossos olhos banharam do empranto. Lembro que chorei e você chorou. Veja, gente, o conteúdo aí como deu certo. A atadral, Nossa Senhora da Conceição de Pau do Céu. Eu agora já entrei na Avenida Independência, a Avenida Independência, a Avenida Independência, a Delica, São Paulo, Mossoró, Ajazeira, Sousa, e Lica pra onde você quiser ir, viu, gente? Mandar um abraço pro pessoal de Parauna, pessoal da minha família, pessoal de Mossoró, mandar um abraço também a meu amigo lá de Rodolfo Fernanda, todo o pessoal de Rodolfo Fernanda dá um abraço pro Zé Diário. Gente, eu vou levar a Zim porque o trânsito tá pouco e a gente tem que ter cuidado também do farol vermelho, né? O farol vermelho é 330 multas. Então, a gente tem que avançar agora, né? Porque agora tá verde. E é isso aí, gente. Muito obrigado. Quero agradecer a todos vocês e desejo uma feliz quarta-feira hoje, né, gente? Quarta hoje. Feliz quarta-feira para todos. Estou aqui na parada e o pessoal espera para ir para São Miguel ver se tem alguma pessoa que tá aí, né, pra ajudar o Zé Diário e dar 20 reais a passar. Mas pelo jeito não vai ter ninguém, né? E quando tem, eles não é pra... Ah, porque sabe que o Zé Diário é YouTube, né? Aí não é pra nada. Se não, eu já sou inscrito no seu canal e o Zé Diário fica até sem jeito de cobrar. Então, gente, é recalcedor, meu pessoal aí do alto de Santa Tereza, pessoal também de... um teio, um peso, Manuel Vieira, o bairro, Maria Emanuela, o bairro também ali do alto de Santa Tereza, onde mora a cenografista afim do Zé Diário, a Tatal Oliveira, que também tem um canal no YouTube. A Júlia Tatal aí se inscrevendo no canal dela, a Júlia Tatal. 200 reais me traçadores já tá bem. Ontem eu tive um toque de 40 inscritos, ontem eu tive 32, hoje teve 30, né? E tá crescendo. A Júlia Tatal tá tentando ganhar ao menos 200 inscritos, agora que ela tá com 118. Mas o canal quando começa é assim mesmo, é difícil. Mas se vocês quiserem, pra vocês é fácil, pra nós é difícil, porque nós não pode se inscrever nós mesmos. E neste momento, pra quem quiser saber, é até o consultório de doutor André. E aqui, doutor André é um ortopedista, eu conheço muito dele. Agora eu vou a rua direto aqui e vou sair aqui ao lado do prédio da prisioneira. Vocês já estão vendo o prédio ali, Já ele conhece tudo. É muito tempo, muito tempo que eu vou aqui. não pode passar por cima dessa praia, tem que passar do lado. Pois é, isso aí, esses parques que estão descendo, estão descendo da cidade de São Miguel, do Rio Grande do Nó. Vamos lá, gente, daqui a pouco nós estamos na cidade do Encanto, eu não vou me prometer, aqui eu tô vendo uma igrejinha também, gente, Zé de Jair não passa muito, viu? É, o vídeo Zé de Jair é recheado só de conversa, mas também mostra muita coisa. Ela pode ser meu amigo, Abriel Leite de Heróis, ele vai passar por esse vídeo, ele tá em Campo de Jordão e posta muito do canal Zé de Jair. Então, um abraço, Abriel, Arminha, Danúbia, a todos, opa, buzina lá, meu filho, que tá tudo certo. E quero agradecer a todos vocês aí, meu amigo Bahia, o Davi, a Luciana, a Luciene, a Fátima, a minha nora, a meus netos, a Abriel, a Juninho, a todos os meus netos, ao Vito, a Letícia, a Lívia, ao Damião Oliveira e a toda a família aqui do Zé de Jair, do Letícia, e completou ano faz pouco tempo também, né, gente? Pois é. E vamos lembrar que a Tata Oliveira completa ano, gente, a minha semigrafista aqui do canal, ela não tá hoje, mas eu, ela completando dia 26 de janeiro, tá bem pertinho, viu? 26 de janeiro a Tata vai completar ano e minha esposa completa ano dia 19 de fevereiro e o Zé de Jair aqui completa ano no dia 3 de março, se Deus quiser, dia 13, que o Zé de Jair me pediu pra os estritos se inscreverem, eu que tinha 2 mil inscritos antes de janeiro, pedi pra os inscritos me presentear em janeiro 3 mil, quando foi no fim de janeiro tinha 3 mil e 100, e eu agora pedi de novo outro pedido, outro pedido, já me pede demais, pedi pra pessoal que serve o canal compartilhar outras pessoas pra eu chegue o aniversário meu de 69 anos com 4 mil inscritos, mas pelo jeito vai chegar sim, eu fiz esse pedido em janeiro, hoje é 18 de fevereiro e eu já vou chegar aos mil, aos 3 mil e 500, acredito e os outros em entro, talvez se não saia em fevereiro, em janeiro, mas até o dia 5 de fevereiro tá os 4 mil, então o pedido já tá reconhecido que vai valer, e eu agora tô pedindo 5 mil, viu, até em março, 5 mil inscritos, se Deus quiser, o canal tá com muita força, o canal tá tendo 50 mil visualizações em 7 dias, o canal tá mantendo 13 mil horas nos últimos 365 dias assistidos, então o canal tá tendo 550 e poucos inscritos por mês, 28 dias, pra ser um canal pequeno, tem canal e tem 20 mil inscritos e não tem 500 inscritos por dia, o meu entre os dois canais tá batendo quase 600, 28 dias, então tá tudo certo que dentro de um mês, dois meses, o canal tem mil inscritos sucessos, né, e tá passando no posto Riachão, quem não conhece o Zé Lido é lá do Riachão, então aqui chama-se posto Riachão do meu amigo Darcio Cata que trabalha com peças de carro usado, se já tá vendo aí, Zé Lido Olá, meu amigo Zé Lido Teixeira, um abraço a Snaldo, irmã do Zé Lido, ao padre Leidmar, sobrinho do Zé Lido aqui, ele que mora em Capina Grande, padre Leidmar, filho de Snaldo e dona Graça, eles que assistem o meu canal, um abraço a dona Francisca lá no Cinto Teixeira, essa semana eu tô em lado, já se o calendário, então gente, é isso aí, aqui tô passando na casa, ao lado da padaria da prima da minha esposa, é a filha de Rita de Chico Otaviano, Chico Otaviano, Rita era irmã de Niásio Otaviano, o Saldoso Niásio Otaviano, né, é isso aí, vamos ver, já conhece tudo aqui, eu tenho 43 anos, e anda pra pau do céu, é todo dia, né, quase, aí conhece até os buracos, é tanto que eu tirei tão rápido, porque a mulher parece que tava com medo, viu, a mulher ia viajar de 7 horas, chegou lá em casa a 5 horas, mas as mulheres não levam uma hora pra lá não, mas isso, né, foi bom, porque eu tô aproveitando, tô fazendo um vídeo, aqui eu tô passando no Riacho do Veio, gente, Riacho do Veio, terra, onde tinha o pessoal do Monsenhor José Ares Neto, o padre que passou 46 anos na parada de São Miguel, ele que fez o meu casamento, eu não me casei com ele, porque tem gente que fica falando assim, eu me casei com o padre fulano de tarde, dois milímetros, eu me casei com a mulher, o padre de fez o casamento, saudoso, o Monsenhor José Ares Neto, batizou o meu primeiro filho, o Damião mesmo, o Paulo César, tudo foram batizados por o Monsenhor José Ares Neto, ainda me lembro de uma brincadeira, ele disse, no dia que eu casei, eu tinha 19 anos de idade, aí a minha mulher 18, eu vim pra me casar, eu era muito macrinho, pesava 52 quilos, aí ele bateu a minha cabeça, veio as aosta, e a nove meses trai o menino pra batizar, rapaz, não parece, não sei o que foi aquilo não, não foi nove meses não, mas nove meses e dez dias, nove meses e dez dias, eu levei meu primeiro filho, Damião, é da dupla, Damião e Paulo César, era da dupla, ex-dupla, não é que não é que não está mais junto, então, gente, Damião, ele nasceu, eu me casei no dia 30 de novembro, de 1973, vocês podem fazer agora, Damião nasceu no dia 10 de setembro, de 1974, está a um mês, nove meses e dez dias, mas foi feito depois do casamento, viu, não foi feito antes não, só burro que nasce 11 meses, pois é, rapaz, é isso aí, interagracia todo, a família Pinto, é, mandar um alô também pra meu amigo, Zonça Marco Rios, do senhor de noventa e poucos anos, já lá em noventa e poucos anos, também eu quero mandar um grande abraço aqui, pra toda a família ali do Riachão, do senhor Raimundo Dampa, do Riachão, que no dia 21 de maio, eu sei até a idade dos outros, 21 de maio, está fazendo 102 anos, e eu estou convidado para esta festa, se Deus quiser, vai lá, ele me convidou pra eu ir pra festa de 102 anos, só que ele tá mais esperto do que eu, viu, é, rapaz, quando ele é zelado o homem, recupera a lucidez dele, ele vai pra 130 anos, e é isso aí, e nada melhor para animar, né, avistar nessa serra, aí a gente cantar também, eu gosto de cantar, embora já estou puxado, já estou um pouco louco, sem a promessa que eu ia fazer, eu esqueci, pensando em subir ali, no mirante, no encanto, não sei se, arra 1.4, não sei se tenta subir, vou tentar, né, se eu subir, eu vou fazer um vídeo lá, pra vocês, se eu não subir, mas eu faço um vídeo falando, então, arra não conseguiu subir, tá bom, então, beleza, esse vídeo eu vou pro primeiro, é pra vocês aí tudo, que eu tô falando, e o outro vídeo, eu vou pro, mas, e o outro vídeo,